Operação Duas Rodas, realizada pela Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e Prefeitura de Goiânia, encontra irregularidades em lojas que vendem peças para motos. Dois empresários foram levados até a delegacia para explicações. Foram vistoriadas lojas que vendem peças de motos na região de Campinas para verificar a legalidade dos produtos. Foi justamente combater a sonegação fiscal desse segmento de motos. O objetivo nosso principal lá foi encontrar estabelecimento que não tinha cadastro da Secretaria da Fazenda e também estabelecimento que estava usando máquina de cartão de débito e crédito em nome de uma pessoa física ou em nome de um outro estabelecimento. Durante a Operação Duas Rodas, 17 estabelecimentos foram fiscalizados. Desses, 8 estavam regulares, 8 irregulares e 1 foi fechado. Durante a operação, dois donos de empresas foram levados para a DOT. Delegacista do ao de repressão a crimes contra a ordem tributária. Segundo o delegado, ambos fraudaram o fisco. Como a infração já estava escancarada, já foi detectada de plano pelos auditores fiscais, apenas confirma os fatos. Hoje algumas empresas estão utilizando desse expediente ilícito, que é montar uma empresa, cadastrar na Cefaz e em vez de vender com a máquina em nome dela, ela vende uma máquina em nome de terceiro, justamente para poder fugir da tributação do fisco. Então o fisco está muito atento a isso, não só nesse segmento, mas combatendo esse tipo de fraude em toda a região. Mais de 100 agentes públicos, entre auditores fiscais e policiais, participaram dessa primeira fase. Durante a fiscalização, uma motocicleta roubada no interior do estado foi recuperada. Os trabalhos ainda estão sendo desenvolvidos no sentido de identificar, desnudar a identidade dessa pessoa que estava na posse dessa motocicleta. Segundo o gerente de fiscalização da prefeitura, os estabelecimentos irregulares foram autuados por apresentarem problemas com a documentação. Tem como objetivo a regularização dos estabelecimentos quanto ao alvará de localização e funcionamento e o cumprimento das normas de posturas do município. O procedimento é dado a oportunidade de defesa. Nesse tempo, eles têm a oportunidade de se regularizarem também junto ao município. Caso não ocorra isso, eles poderão ter os estabelecimentos interditados.